Os atletas que fazem parte da equipe de luta de braço aqui em Três Lagoas vão competir neste final de semana em um torneio nacional. Porém, alguns alunos que fazem parte do centro de treinamento, eles foram classificados e estão enfrentando dificuldades para conseguir participar. O repórter Emerson Willian tem as informações. Uma equipe de atletas aqui de Três Lagoas foi selecionada para competir no 45º Campeonato Brasileiro de Interclubes de Luta de Braço. Mas alguns destes alunos ainda não conseguiram finalizar a inscrição para este torneio por conta da dificuldade de recursos financeiros. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Cirlei Soares, que é vice-presidente do CTMS, que vai falar para a gente sobre o campeonato e sobre esse incentivo também necessário. Mas, Cirlei, antes da gente iniciar, eu gostaria que você falasse sobre a importância desse campeonato para estes alunos aqui de Três Lagoas. Primeiro, quero agradecer a oportunidade do RCN de estar aqui com a gente, levando ao conhecimento de toda a população três-lagoense as nossas necessidades aqui ainda. Eu sou Cirlei Soares, presidente do CTMS aqui de Três Lagoas. E a gente está aqui na batalha, porque vai acontecer agora, nesse final de semana, dia 29 e 30, na cidade de Indaiatuba, São Paulo, 45º Campeonato Brasileiro de Interclubes de Luta de Braço. E a gente está na batalha aqui ainda, com alguns atletas que se prepararam, treinaram durante todo esse tempo, mas que, infelizmente, por condições financeiras, a gente não vai conseguir levar, no mínimo, quatro atletas aqui de Três Lagoas para competir nesse final de semana. Qual é importante esse campeonato? Porque, caso eles sejam classificados, o nome deles já está garantido no Mundial, pelo que eu fiquei sabendo, né? Exatamente. Esse campeonato é um campeonato classificatório para o Mundial do próximo ano, né? Então, aqueles que ficam lá entre os três primeiros melhores, já garantem a sua vaga para o Mundial do ano que vem. Tem grandes nomes aqui de Três Lagoas que não vão conseguir ir por conta da questão dos recursos, né, Cirlei? Temos sim. A gente está com um atleta aqui que está se destacando, né? Que é o caso do nosso aluno Adriel, que compete na categoria sub-15, né? Tem grandes chances de ser campeão aí, até um campeão mundial, quem sabe, né? Mas, infelizmente, as condições financeiras não ajudam para ele estar competindo nesse brasileiro. Se alguém tiver o interesse em fazer a doação, em financiar, na verdade, né, essa inscrição e a alimentação também para esses alunos, como que faz? Se tiver alguém que estiver interessado aí, né, a gente está precisando, no mínimo, aí, de mil reais para levar, no mínimo, mais quatro atletas que têm condições de ir no campeonato, disputar e trazer medalha para a gente também, né? É só procurar a gente através do telefone 67992297207, né, que é comigo mesmo, Cirlei Soares, né, vice-presidente do CTMS aqui ou com o Eduardo Ferreira também, que é o presidente do CT, né, o telefone dele é 67991250242 E a chave PIX, para quem quiser fazer alguma doação, para a gente estar levando aí esses atletas, né, como eu falei, que tem grande chance de competir e trazer medalha também, garantir seu nome na vaga para o mundial do ano que vem. Chave PIX 67992297207, que é comigo mesmo. Lembrando que este torneio já vai acontecer agora, neste final de semana, então, é super importante que esses alunos que ainda não conseguiram consigam já finalizar essa inscrição nessa semana. Na verdade, as inscrições já se encerraram, né, no dia 21, mas se a gente conseguir o apoio para levar esses atletas, a gente ainda consegue fazer a inscrição deles lá ainda sim, com certeza. E a gente fica aí na torcida, quem puder ajudar, qualquer valor é de suma importância para a gente estar levando esses alunos nossos aqui. É importante levar o nome de Três Lagoas do esporte de Três Lagoas a nível nacional e, consequentemente, casos classificados a nível internacional, né? É esse o nosso objetivo, né, levar esses meninos para voar cada vez mais alto, né? Porque a gente vê a dedicação deles, vem todos os dias aqui treinar, né, a gente treina aqui todos os dias de segunda a sexta, das 19h às 20h, né? Então, a gente vê a dedicação desses alunos e é importante a gente estar levando eles para competir nos campeonatos. Mas, infelizmente, a gente não consegue a ajuda para todos, né? Então, a gente está buscando esse apoio aí, ó. Se você é empresário, alguma empresa da cidade quiser estar ajudando a gente para estar levando, no mínimo, mais quatro atletas, a gente agradece de coração. Obrigado pelas informações, Sirlei. Então, mais uma vez, reforçando, é super importante ajudar, contribuir com os atletas aqui Três Lagoenses que têm o interesse em praticar esse esporte, que é da luta de braço, que é tão tradicional aqui no nosso município. Mais informações no nosso portal também, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.